Crianças, olá família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene do Instituto Anjos Solidários do Seicirando e Cirandinha do Agrupamento B2. E aí, preparado para as vivências de hoje? São muito legais que a Pro preparou com muito carinho para vocês, que eu estou com muita saudade de vocês. Vamos lá então? Rock da Família Aranha! Rock da Família Aranha Rock da Família Aranha Rock da Família Aranha Aranha Descobri, descobri, desculri Teve o vento muito muito forte E o Rock da Família Aranha 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 tomou E eles morriam, subriam, subriam Que misturou, misturou, misturou E veio o vento, o amor tão muito forte E o papai aranha nessa velha Se não te recua, pula A mamãe fez a sua filha Que misturou, misturou, misturou E veio o vento, o amor tão muito forte E a mamãe aranha se bateu a terra Ela subiu, subiu, subiu E posturou, posturou, posturou E veio o vento, o amor tão muito forte E a mamãe aranha nessa velha Quem gosta de rock? Vai! A perna em aranha fez a sua filha Que misturou, misturou, misturou E veio o vento, o amor tão muito forte E a mamãe aranha se bateu a terra Vai! Ela subiu, subiu, subiu E posturou, posturou, posturou E veio o vento, o amor tão muito forte E a mamãe aranha nas velhas E ela subiu, subiu, subiu E multuou, posturou, posturou E eu não tenho muito, muito forte E a minha minha cabeça E aí, vocês gostaram? Muito legal essa família, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado Vamos lá para a próxima música, então? Vamos lá para a próxima música, então? O Pônei Vamos lá! Palma, palma, perna, 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 perna Como eu sou bendito a calopar Palma, palma, pé, meu tempo Pernas, 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 pernas Palma, palma, pé, na perna, pé, pé, pé Como eu sou bendito a calopar Palma, palma, pé, meu tempo Pernas, 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 pernas Palma, palma, pé, na perna, pé, pé, pé Como eu sou bendito a calopar Palma, palma, pé, meu tempo Pernas, 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 pernas Palma, palma, pé, na perna, pé, pé, pé Como eu sou bendito a calopar Faz já, filhão! E aí, vocês gostaram? Muito legal, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para a próxima música, então? Preparados, então, para a próxima música? O frio? E aí, vocês gostaram? 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 Amém. Amém. E aí? Espero que vocês tenham gostado das vivências de hoje. Continuem brincando aí em casa, se divirtam, ficam com Deus e tchau, tchau! Aquele beijo!